Pobre coração que sempre sofre calado Cansado de se apaixonar por nazis Estou tal eu avistando o amor Em oases de ilusão Solidão às vezes deixo o peito calejado Mas não importa mais pra esses madrugos parto Eu não quero mais Projeta, faça as paixões Uma vacilão, eu quis te dar um grande amor E você rejeitou tudo que havia de mais lindo no meu coração Me entreguei em vão, eu sempre tava 100% empenhado 24 horas, minha mente, nossa relação Demonstrar afeto pra você era sinônimo de melação Já que é assim então é melhor ficar sozinho Encarar maduramente outra rejeição Tanto que você soubesse Não importa mais que você saiba o tanto que eu te amei Que eu te amei, que eu te amei Não importa Adiado estava, dor, mas puro sentimento Que eu te amei, que eu te amei A gente feliz no final E tanto a vida que eu te amei, que eu te amei E tanto a vida que eu te amei, que eu te amei E tanto a vida que eu te amei